Teve manhã de alegria, sabe onde? No Hospital Infantil aqui da capital, os personagens das histórias em quadrinhos chegaram até de helicóptero e claro que foi uma grande festa. Carina Coppe! Aos poucos eles foram chegando com um olhar cheio de curiosidade. Os pequenos pacientes do Hospital Infantil Joana de Gusmão nem imaginavam a surpresa que estava por chegar. Quando o helicóptero da polícia militar começou a sobrevoar o hospital, a alegria tomou conta da criançada. Maior ainda foi a alegria quando os personagens das histórias em quadrinhos ganharam vida e apareceram no hospital. Batman e Homem-Aranha arrancaram sorrisos daqueles que teriam muitos motivos para estarem tristes. É bem legal porque tem um monte de criancinha aqui daí, ah, o Batman, o Batman! Pedro, internado no hospital para uma cirurgia de joelho, ficou todo animado com a presença dos super-heróis. É, a gente sente muito a dor, como eu, estou sentindo bastante dor e anima um pouco mais. Para tirar ele de dentro do quarto, para ver se melhora um pouquinho, alivia. Agora, graças a Deus, já ganhamos alto e a gente vai embora. A polícia militar também fez sucesso com as crianças. Era um voo administrativo da nossa aeronave, então a gente buscou trazer um pouquinho de alegria para as crianças que não podem sair agora do hospital infantil. e realmente participar desse momento junto à comunidade e trazer um sorriso, trazer um abraço, ouvir um pouquinho as crianças e fazer um pouquinho a alegria delas nesse momento de final de ano. Essa data é muito especial, nos inspira e eu faço votos que esse clima de Natal permaneça durante o ano todo. O amor, a generosidade, a solidariedade, esse olhar ao próximo que falta muito hoje em nossa sociedade. A ação realizada pela Associação de Voluntários faz parte das comemorações de Natal e é também uma forma de chamar a atenção para o importante trabalho realizado pelo hospital infantil, principalmente no setor de Oncologia. O ambulatório que atende as crianças já não suporta a quantidade de pacientes. O espaço tem quase 20 anos. Hoje o hospital infantil atende 1.500 crianças que vêm de diferentes regiões do estado para realizar o tratamento aqui. Por ano, são registrados 100 novos casos de câncer infantil aqui pela unidade. Por isso, a Associação de Voluntários luta para construir um novo ambulatório para atender melhor aos pequenos pacientes e também aos familiares. Além disso, a nova unidade deve duplicar a quantidade de leitos disponíveis para a aplicação de quimioterapia. Atualmente, são somente nove disponíveis. E a demanda por essa especialidade vem aumentando gradativamente e por isso a importância de ampliação, de ter mais capacidade de atendimento para os novos casos que a cada ano acontecem. E essa iniciativa é no sentido de melhorar o espaço físico do atendimento, o número de atendimentos e a qualidade do atendimento. E com isso, proporcionando um maior e melhor resultado para as crianças que têm esse tipo de doença. A obra, orçada em 2,7 milhões de reais, deve ficar pronta em julho do próximo ano. Mas até lá, a Associação de Voluntários precisa ter em mãos toda a verba. Para isso, eles estão vendendo diversos itens com valores que vão de 5 a 90 reais para custear a obra feita inteiramente com os recursos arrecadados através deste tipo de ação. Então, quem contribuir com esses presentes que vão deixar o presenteado muito feliz, além disso, vai estar sabendo que está ajudando de maneira significativa. Esse nosso grande objetivo agora para 2018, que é a conclusão do novo Ambulatório de Oncologia. Ambulatório de Oncologia.